Bom, vamos agora de coluna social. Isto mesmo, vamos lá chamar o Leandro Elias, que já tá aqui, vivo. Todo serelepe pra essa segunda-feira. Certo, Leandro, bom dia. Ele tá igual você, viu, Totó? Dormiu tarde, ficou acompanhando o Oscar, agora tá aí. Eu me entraguei, eu não achei até o final. Tá com aquela zica. Bom dia, Leandro. Bom dia, Totó. Bom dia, Tati. É isso aí, Tati, que você falou. A gente ficou até a tarde aí acompanhando o Oscar. A gente tá com um pouquinho de sono, mas a gente já tá aqui pronto pra dar os destaques aí da nossa coluna social desse final de semana. Maravilha. Então, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar pela nossa querida Martinha Wenzel. A Martinha é uma grande amiga aqui da Soul 7, do Jornal do Povo. Ela completa nessa terça-feira mais um aniversário. É uma pessoa super querida, quem conhece a Martinha sabe. E a gente deixa aqui nossos parabéns, nossas felicitações pra essa pessoa maravilhosa, cheia de luz, que é a Martinha. E quem conhece, sabe. Quem também tá comemorando, comemorou o aniversário no último final de semana foi Elaine Congro e a irmã Elenia Carvalho. Elas que estão sempre unidas, comemoraram aí ao lado da mãe, dos familiares, dos amigos. Mais essa data, super importante. E comemoraram aí, como vocês estão vendo na foto, com sorriso no rosto e muita alegria. Quem também festeja essa semana, mais um aniversário, é a doutora Mariana Rodini. Lá do estudo Rodini. Ela aí tá posando ao lado do pequeno dela. Ela também recebe nossas felicitações. Ela também é uma pessoa sempre carismática com a gente, sorridente. Merece todos os votos de felicidade aqui da nossa coluna. E seguindo aqui, a gente também traz nessa edição o Miss Três Lagoas, realizado pela nossa amiga Gisela Peron, da CID Eventos. Essas são as eleitas desse ano. Só tem gente bonita. Um ano inteiro aí de legado. E a gente trouxe aí essa novidade nessa edição, pro pessoal já conhecer quem são essas meninas que ao longo do ano vão realizar aí presenças, trabalhos. Então fica aí o registro de mais essa edição do Miss Três Lagoas. Quem também comemora hoje mais um aniversário, a cirurgia dentista Luzia Pérez. Ela posa aí ao lado do esposo, José Simões. Também uma grande amiga aqui da nossa coluna. Festejando aí mais essa data super importante. A gente não podia deixar de registrar, né? Outra pessoa também que comemora mais um aniversário nessa segunda-feira é o pequeno Arthur Soler, filho da nossa querida Érica Dóticas Rever. Ela que comemorou algumas semanas de aniversário, agora é o pequeno dela. E a gente também queria deixar registrada aí essas felicitações pro pequeno Arthur. A Isabela Peron também comemora aniversário essa semana. Ela que é filha da Gisela Peron e do Bento Fernando Medalho. Também comemora mais um aniversário essa semana. E a gente gostaria de parabenizar ela por essa data tão especial. E pra encerrar, na terça-feira, nossa querida amiga Gabriela Arantes, lá da Parato, também comemora mais um aniversário. Cheia de gratidão, felicidade. Ela posa aí ao lado do esposo, o Dubau Antônio. A gente também não podia deixar de registrar essa data tão especial que é ir pra Gabriela. Maravilha, hein? Show de bola. Muita gente aí, legal. Cheio de aniversário. Muita gente bonita. Quem nasce agora nessa época... Deixa eu fazer uma pergunta, Totó. Oi, faça a pergunta. O que você achou do Oscar? Gostou? O Totó tá revoltado aqui. Olha, eu gostei da premiação que saiu pro show, com relação a trilha. Ah, trilha. A animação. Era um filme de bossa nova, né? Achei que fez jus a categoria que ganhou. É, legal. É, o melhor filme... Tá decepcionado. O melhor filme, eu acho que até o Leandro, não sei se tava... Esperando. Esperando também, porque é um assunto que não é muito pertinente a nós. Mas o filme também não traz, assim, tanta coisa assim. Mas saber lá o que pensa a academia, né? Eu acho que ele mereceu as outras categorias, mas o melhor filme eu até fiquei surpreso. Eu achei que ele não ganhava, não. Eu apostava em outro. Eu também. Eu tava esperando que aquele que o Anthony Hawkins ganhou, né? Fosse como o melhor filme também. É, meu pai. Que é uma matemática legal, né? Mas saber lá. Como eu disse, o que se passa na cabeça do povo lá da academia, né? Exatamente. Não é o mesmo que nós pensamos.